Olá Marina, muito boa noite, viemos trazendo informações do esporte pra você aqui no seu Boa Noite Cidade. Começando falando aí da dupla Grenal, né, internacional aí, com a vitória sobre o Grêmio no Grenal 429 no último domingo. O Inter alcançou aí e dobrou as metas, além de encerrar o jejum de 11 jogos sem vitória sobre o maior rival. O Colorado de Abel Braga conseguiu uma nova marca com a vitória em uma partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Braga chegou à 8ª vitória consecutiva e igualou ao Flamengo de Jorge Jesus, que havia conseguido em 2019 quando foi campeão brasileiro. O treinador português, que foi sucessor de Abel Braga na equipe flamenguista, liderou o rubro-negro carioca na campanha vitoriosa do Brasileirão, né, do Brasileirão passado. Acumulou 8 vitórias em sequências, a última inclusive contra o Inter, por 3x1. Anteriormente, apenas o Cruzeiro havia alcançado esse feito no Brasileirão em 2003, quando o campeonato era disputado por 24 participantes e não 20 como atualmente, né. O Inter, por outro lado, teve a última maior sequência de vitórias sob o comando do mesmo técnico, né, o Abel Braga. E em 2006, no ano em que o Colorado foi campeão mundial, o clube somou 6 vitórias seguidas. Com um bom trabalho no Colorado, Abel superou os críticos que se baseavam em seus últimos trabalhos. O técnico teve passagens pelo Flamengo, Cruzeiro e Vasco antes de desembarcar em Porto Alegre para ocupar o lugar do argentino Eduardo Cudê. O bom momento atual é consequência de uma continuidade já inicialmente não teve resultados positivos. O Inter acabou eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e Abel contraiu o Covid-19, né. E ao retornar, esteve na Casamata da vitória por 1x0 sobre o Boca Juniors, que levou aos pênaltis e, consequentemente, a eliminação na Libertadores. No entanto, na ocasião, encontrou uma forma de montar um time e rumou ao topo do Brasileirão. Agora, Abel ainda tem 6 jogos na temporada e tem se isolado cada vez mais na liderança do campeonato. E o próximo compromisso do Colorado é domingo, dia 31, contra o Bragantino no estádio Beira Rio, às 7h15 da noite. E também falando sobre o Grêmio, né, houve aí o Grenal e houve aí uma contusão de uma das peças principais aí do Grêmio, Jeromel, né. Divulgado um boletim médico do Grêmio, foi informado que o zagueiro Jeromel sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e agora o jogador ficará aos cuidados do departamento médico-grimista e deve ficar fora por um período de 6 a 8 semanas. Portanto, perderá as finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ainda sem data definida por conta da final da Libertadores. Jeromel deixou o gramado do Beira Rio com dores e precisando ser carregado no Clássico 429 do último domingo, dia 24, o capitão gremista deve desfalcar a equipe de Renato Portaluppi pelo restante da temporada. A partida contra o Inter havia sido o retorno do zagueiro de 35 anos que estava fora há um mês, se recuperando de uma lesão muscular sentida na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo na Copa do Brasil. Com a lesão confirmada, a tendência é de que Jeromel fique fora da final da Copa do Brasil e na melhor das hipóteses estimadas de 6 semanas de recuperação, o zagueiro estaria de volta nos primeiros dias de março e na pior, de 8 semanas a partir da segunda quinzena do mesmo mês. Essas são as informações do Esporte para você, a gente promete voltar amanhã com notícias atualizadas, aí da Dupla Grenal para vocês. Tenham todos uma ótima noite, eu fico por aqui e até amanhã.